O Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor em juízo. Nossa convidada é a professora e advogada Patrícia Dreyer, especialista em processo civil, direito público e relações de consumo. Ao longo do curso, Patrícia detalha o direito difuso e o coletivo, contemplados pelo Código de Defesa do Consumidor. É agora no Saber Direito. Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer, sou professora das disciplinas de Direito do Consumidor, Direito Civil, Processo Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente. Sou professora em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação e preparatórios, tanto para concursos quanto para o exame de ordem e sou também advogada. Vim aqui hoje para nós conversarmos sobre um tema extremamente interessante, que é a defesa do consumidor em juízo. Nós vamos conversar, basicamente, dos artigos 81 a 104 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 1990. Obviamente que nós, para isso, também precisamos falar sobre a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347, de 1985, a Lei 4.717, de 1965, que é a Lei da Ação Popular, e um pouquinho também sobre o nosso Código de Processo Civil, esse nosso chamado agora de novo Código de Processo Civil, que foi, então, aprovado e começou a viger no ano de 2016. Então, nós vamos conversar, nessas nossas aulas, sobre essa defesa do consumidor em juízo, ou sobre o chamado Microsistema da Defesa Processual Coletiva. Por que que eu digo isso? Porque quando nós falamos em defesa do consumidor em juízo, inicialmente nós podemos pensar na minha defesa enquanto consumidora individual. Eu posso provocar o Poder Judiciário, eu posso provocar o Procon, por exemplo, para que eu tenha o meu direito individual de consumidora defendido. Mas, quando a gente fala dos artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor, nós estamos falando de um outro espectro, ou de uma amplitude que o consumidor também precisa, que é a defesa coletiva desse consumidor. Essa defesa aqui é minha, é sua, e é de toda a sociedade na qualidade de consumidora. Para isso, nós vamos aqui voltar em alguns aspectos pontuais, introdutórios e conceituais, para que a gente possa contextualizar o que a gente vai falar aqui, essa defesa do consumidor. Então, vamos voltar rapidamente nos quatro conceitos básicos de consumidor que estão postos na própria norma. A primeira delas é logo o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Para a gente resumir, o destinatário final adotada, a teoria moderada, a teoria temperada, vai ser aquela pessoa física não profissional, a pessoa jurídica que adquire esse produto, que contrata esse serviço para a sua atividade meio, assim como a pessoa profissional que adquire um produto, que contrata um serviço para a sua atividade meio. Esse é o primeiro conceito de consumidor que temos, que é o conceito de consumidor direto. Depois, nós vamos ter, no artigo 2º, parágrafo único, um outro conceito de consumidor. E aí, nós vamos ter três conceitos no CDC, que são os conceitos de consumidor equiparado. Nesses conceitos de consumidor equiparado, nós temos três dispositivos. O artigo 2º, parágrafo único, nós vamos ter o artigo 17 e nós vamos ter o artigo 29, todos do CDC. O artigo 2º, parágrafo único, vai dizer da coletividade de pessoas, e isso já começa a nos interessar, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que impactem as relações de consumo, que influenciem essas relações de consumo. Ou seja, nós estamos dizendo que, mesmo aquele sujeito que não adquiriu um produto, que não contratou um serviço, mas que impacta essa relação de consumo, ou porque ele se manifesta, ou porque essa coletividade se reúne, se movimenta para envolver as situações e as relações de consumo. Então, nós vamos ser equiparados a consumidores. Da mesma maneira, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, vai falar que as vítimas do evento, ou seja, os bystanders, ou seja, aquelas pessoas que, mesmo não tendo contratado o serviço, mesmo não tendo adquirido o produto, essas pessoas vão sofrer prejuízos, vão sofrer danos em razão de uma relação de consumo previamente estabelecida. O exemplo mais fácil que nós temos, exemplo esse que está nos livros de doutrina, que vai cair muitas vezes nas provas de concurso ou nas provas da OAB, é o caso dos acidentes aéreos. Imaginemos, então, que um avião cai numa região residencial. Aquelas pessoas ali, daquelas residências, podem nunca ter viajado de avião. Não contrataram essa companhia aérea, mas são atingidas por um evento danoso, evento danoso é esse que vem de uma relação de consumo. Neste caso, nós estamos falando que estas pessoas são vítimas do evento e, portanto, são equiparadas a consumidores. E se equiparadas a consumidores, vão poder se beneficiar de toda a norma que tem interpretação mais favorável, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, podendo pedir, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme reza o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, quando a mera imposição, o mero obstáculo em que o consumidor seja indenizado, seja ele o consumidor direto, seja ele o consumidor equiparado, esse mero obstáculo já é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, a fim de que o patrimônio pessoal do sócio indenize esse consumidor. Repito, seja ele um consumidor equiparado, seja ele um consumidor direto. Então, essa pessoa atingida, que nunca viajou de avião, também pode fazer uso das normas protetivas do CDC e pedir, inclusive, tal desconsideração da personalidade jurídica. E, por fim, a última hipótese que a gente tem de consumidor, que é o consumidor ainda equiparado, é o do artigo 29. Se eu pergunto para você, você é consumidor? Você vai afirmar, você vai dizer, sou, sou consumidor. A gente se coloca nessa posição de consumidor todo o tempo. Por quê? Porque eu e você estamos o tempo inteiro sujeitos e expostos à propaganda, à publicidade, à oferta. Então, vai dizer o artigo 29, que toda pessoa exposta às práticas comerciais, às práticas contratuais, vai ser também equiparada ao consumidor. Lembra do primeiro conceito, mesmo não tendo adquirido um produto, mesmo não tendo contratado um serviço. Quando a gente é provocado por força dessa oferta, dessa publicidade, dessa propaganda, por força, muitas vezes, de, nessa oferta, a gente receber um contrato, a gente ouvir ao telefone propostas que vão trazer cláusulas contratuais dessa relação de consumo, a gente vai se enxergar como consumidor. E aí, a gente é mesmo consumidor, porque a gente é consumidor equiparado. Então, partindo desses quatro conceitos de consumidor, a gente vai enxergar todo o tempo que a gente merece essa defesa enquanto consumidor. Quando nós tivermos problemas nessa relação consumerista, muitas vezes, o que a gente vai fazer? Buscar a proteção dos nossos direitos e ajuizar ações. A primeira possibilidade, portanto, é o ajuizamento de uma ação individual, como já falamos aqui. A segunda possibilidade, que é o que eu venho, na verdade, conversar com você, é essa defesa coletiva do consumidor. A defesa coletiva do consumidor em juízo. Essa defesa, ela é exercida por outros sujeitos legitimados, por outros entes, como, especialmente, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as associações e, por exemplo, a União, os Estados, o Distrito Federal, etc. Nós vamos ter essa defesa coletiva. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho em como surgiram as ações coletivas para contextualizar e entender essa dinâmica das ações coletivas e, dentro dessas ações coletivas, a defesa coletiva do consumidor em juízo no Brasil. Nós vamos ter uma fortíssima influência das chamadas class action americanas, das ações de classe norte-americanas. Mas, antes disso, a gente ainda tem uma primeira influência, uma influência muito mais antiga, que era a defesa da coisa pública. Entendia-se, e aí eu estou falando de séculos atrás, que quando eu e você, na qualidade de cidadãos, enxergávamos como devemos enxergar que o que é da República é a res pública, a coisa pública, que isso é meu e seu. Então, que nós devemos defender esta República, esta coisa pública, quanto mais pessoas interessadas na defesa da coisa pública, melhor. Então, eu teria legitimidade na qualidade de cidadã, e aí eu estou falando em nível mundial, eu teria legitimidade, portanto, para ajuizar uma ação e defender algo que é público. Nós começamos assim, e começamos com essa defesa, especialmente por uma influência europeia. Depois, nos últimos 800 anos, 900 anos, a gente vai ter exatamente essas ações de classe da influência aqui norte-americana, que são as chamadas class actions. Isso veio para o Brasil. E aí, no Brasil, na verdade, o que teve mais influência por primeiro foi essa doutrina europeia. Nós tivemos, obviamente, o privilégio de muitos doutrinadores europeus de grande peso, de grande influência para o direito, terem vindo para o Brasil, terem ensinado aqui, terem lecionado aqui. A gente tem, por exemplo, o professor Henrico Túlio Libman, que foi um grande nome para nós no processo civil, que deu aulas, inclusive, aqui no Brasil, em São Paulo. E, por conta disso, nós tivemos, então, uma influência forte da doutrina, da doutrina mesmo, dos estudiosos, não dos legisladores, mas que escreveram artigos, que publicaram obras, e que, a partir disso, nos influenciaram nessa elaboração, aí sim, nessa elaboração de normas que defendessem esse patrimônio público, esse direito da coletividade. E foi, então, a partir daí, que nós tivemos a primeira lei que tratava dessa defesa coletiva. eu estou falando da lei da ação popular, a lei 4717 de 1965. Essa lei veio trazendo o quê? Qualquer cidadão, assim diz o seu artigo primeiro, lembrando que qualquer cidadão é diferente, obviamente, de qualquer pessoa, porque qualquer cidadão quer dizer qualquer pessoa que tenha capacidade política. e qualquer cidadão, portanto, tem a legitimidade para propor uma ação popular e defender o direito, defender o patrimônio que é público, especialmente o patrimônio público da União, ou seja, do ente federal de abrangência nacional. Então, se eu posso propor uma ação popular, sendo que a própria União não tem legitimidade para propor uma ação popular, mas tem legitimidade para propor outras demandas, então, eu posso defender a coisa pública. Eu tenho ainda, na Lei 4717 de 65, na Lei da Ação Civil Pública, uma outra disposição muito importante, que é a extensão e a eficácia da coisa julgada. Lembrando que estou falando aqui da coisa julgada material. O que que vem a ser a coisa julgada material? É a eficácia da decisão que, apreciando o mérito, torna-se imutável. Ou torna-se imutável porque chegamos à última instância e não cabe mais recurso, ou torna-se imutável porque transcorreu o prazo recursal e não houve a interposição de um recurso. Então, de uma maneira ou de outra, houve uma decisão de mérito e agora o nosso novo Código de Processo Civil vem falando da possibilidade da coisa julgada numa decisão interlocutória de mérito, mas sempre de mérito. E aí, a partir do momento em que não cabe mais recurso, nós vamos ter a formação dessa coisa julgada chamada aqui coisa julgada material. No artigo 18 da Lei da Ação Popular, nós vamos ver a extensão dessa coisa julgada e eu, inclusive, me permito ler aqui para você que vai dizer que quando a decisão for por improcedência, essa decisão não vai alcançar toda a sociedade. Por quê? Porque não pode prejudicar. Se for improcedente, especialmente por insuficiência de provas, nós também vamos permitir uma outra possibilidade que seria de uma ação individual. O artigo 18, repito, da Lei da Ação Popular vai tratar desta possibilidade. Depois disso, nós tivemos a lei que trata do meio ambiente. O meio ambiente vai ser um dos temas mais importantes para nós nessa história toda da defesa coletiva do consumidor em juízo ou da defesa dos direitos difusos que vem tratados nesse microsistema da defesa processual coletiva que vem aqui no Código de Defesa do Consumidor. A lei que cuida da política nacional do meio ambiente é a lei 6938 de 1981. Então, a gente veio de 1965 para 1981 quando a gente vê nesta lei que protege o meio ambiente, que busca proteger o meio ambiente, a possibilidade de responsabilizar um agente poluidor do meio ambiente. Mais do que isso, nós vamos ter nesta lei também a possibilidade de um ministério público ser um sujeito legitimado para postular em defesa da natureza. Então, a gente viu até aqui a lei da ação popular e a lei que protege o meio ambiente da política nacional de defesa do meio ambiente. Mas a lei mais relevante para nós até esse contexto vai ser a lei 7347 de 1985. A lei 7347 é para nós um divisor de águas. Ela veio trazendo novas possibilidades de defesa coletiva. Ela veio trazendo, por exemplo, a defesa da ordem econômica, o direito do consumidor, ela veio trazendo também a proteção ou a possibilidade de manejo da ação civil pública para a proteção do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, a ordem econômica. Então, nós tivemos uma amplitude de direitos coletivos previstos e agora sistematizados numa outra demanda. Só para a gente aqui contextualizar, na ação popular tem legitimidade qualquer cidadão. Na ação civil pública não tem legitimidade qualquer cidadão. Na ação civil pública nós vamos ter outros legitimados que estão no artigo 5º da lei da ação civil pública que vão vir depois repetidos no artigo 82 do CDC, até porque o CDC é uma norma que vai ser editada depois, mas que repete os legitimados do artigo 5º da lei 7347. Então, nós vamos ter duas possibilidades emblemáticas. A primeira possibilidade, ação popular proposta pelo cidadão. A segunda possibilidade, ação civil pública proposta por Ministério Público, Defensoria Pública, Associações e a Administração Pública Direta ou ainda órgãos legitimados como por exemplo o PROCON, já que vamos falar da defesa do consumidor. é a lei da ação civil pública, portanto, o primeiro marco mais relevante e que inicia uma nova história para a defesa coletiva. Nós estamos falando em 1985. Em 1988 vem a Constituição, essa nossa Constituição da República que no artigo 129 inciso 3 amplia a abrangência e o escopo da ação civil pública. Então, agora nós temos um novo ordenamento, um novo ordenamento jurídico, uma nova ordem constitucional que recepciona a lei da ação civil pública, assim como recepciona também a lei da ação popular e, portanto, amplia no artigo 129 inciso 3 as possibilidades de ajuizamento de uma ação civil pública. Estamos em 1988, dois anos depois, um novo código, um código de proteção e defesa do consumidor, código este que foi apresentado na verdade na norma constitucional, porque o artigo 5º inciso 32 da Constituição diz que o Estado promoverá no futuro na forma da lei a defesa do consumidor. Então, o artigo 5º dentre os direitos fundamentais diz que haverá uma norma que defenderá os direitos do consumidor, que defenderá o consumidor. Lá no ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, devia que, dizia que essa norma consumirista não deveria demorar mais do que 180 dias para ser editada. Mas, nós levamos um pouquinho mais de tempo. Como você sabe, a lei 8.078 de 1990, ela é de 11 de setembro de 1990, quase dois anos completos de 5 de outubro de 88, que foi a data da promulgação da Constituição, para 11 de setembro de 1990, para a edição do Código de Defesa do Consumidor. Mas, o Código de Defesa do Consumidor trouxe para nós várias possibilidades de defesa coletiva e montou esse microsistema, portanto, como eu disse para você, dos artigos 81 a 104. E, dentre eles, nós podemos aqui já exemplificar para você a competência pelo domicílio do autor para o ajuizamento dessas ações, a partir do artigo 101, inciso 1, a vedação de uma denunciação da LIDE, mas uma nova possibilidade de chamamento ao processo para trazer outros responsáveis para responder, portanto, na ação civil pública ou em qualquer outra ação coletiva, a partir do artigo 88 e do artigo 101, inciso 2, do CDC. Outra possibilidade fantástica, a possibilidade de o consumidor valer-se de qualquer ação, individual ou coletiva, para defender o seu direito. O artigo 84 vai nos possibilitar pedir uma tutela específica ou a tutela do equivalente em dinheiro, a partir, então, desse dispositivo. Depois, nós vamos trabalhar e nós vamos ter uma aula para isso sobre a extensão subjetiva da coisa julgada, quem vai ser atingido por esta coisa julgada, a depender se os direitos são difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Depois, nós vamos ter tudo isso nesse microsistema da defesa processual coletiva. A dispensa dos honorários advocatícios, conforme vem previsto no artigo 87 para as ações coletivas, como vai funcionar a litispendência e a coisa julgada no artigo 104. E aí, montamos então um arcabouço de normas que podem defender o consumidor. Lei da ação popular, constituição, obviamente, lei que protege o meio ambiente, lei da ação civil pública, código de proteção e defesa do consumidor, que vai também dizer que, naquilo que o CDC não disciplinar especialmente, disciplinará o Código de Processo Civil. Obviamente, que em 1990, tínhamos o Código de Processo Civil de 1973, mas, desde 18 de março de 2016, temos a vigência de um novo código, o Código de Processo Civil, chamado CPC de 2015, a lei 13.105, que trouxe uma nova sistemática processual. e pelo princípio do Tempos Regit Actum, ou seja, a lei do tempo rege o ato daquele tempo, a partir do momento em que o Código de Processo Civil de 2015 passou a vigorar, no dia 18 de março de 2016, ele começou a reger todos os processos que tínhamos em andamento. É claro que este mesmo código vai traçar aqui algumas possibilidades de processos antigos ainda não sentenciados, procedimentos como, por exemplo, o procedimento sumário que foi extinto nesse nosso novo código que se tinha uma ação sobre o procedimento sumário ainda não sentenciada, então essa ação vai se submeter ainda às regras do CPC de 1973. Mas o fato é que, já que estamos falando desse microsistema processual da defesa coletiva, uma vez que o nosso novo código de processo civil entre em vigor em substituição ao código de processo civil antigo, ele então é que vai passar a sistematizar e a reger essa defesa em juízo. Muito bem, então vamos começar do artigo 81 do código de proteção e defesa do consumidor que vai fazer a caracterização de que são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e aí nós temos uma primeira pergunta do nosso telespectador para responder a partir desse tema. Vamos lá? Como eu posso diferenciar os direitos coletivos? Quando você me pergunta como eu posso diferenciar os direitos coletivos, nós precisamos contextualizar do que estamos falando exatamente. Quando você usa a expressão direitos coletivos, você pode estar falando do gênero ou da espécie e a gente precisa entender isso a partir do artigo 81. Eu posso entender que direitos coletivos, como eu venho usando aqui desde o começo da nossa conversa, são os direitos transindividuais ou metaindividuais. O que são esses direitos transindividuais ou metaindividuais? São direitos que extrapolam o direito individual e que atinge um grande número de sujeitos. Sujeitos esses determináveis ou não, identificáveis ou não. Então, eu posso começar dizendo que quando eu falo em direito coletivo, eu estou falando do gênero, direito transindividual, direito metaindividual, direito que atinge muito mais sujeitos do que só o meu ou seu âmbito ou meu ou seu espectro de direitos. Dentro desses direitos que eu vou agora chamar então, para diferenciar bem, de metaindividuais ou transindividuais, também chamados no gênero de direitos coletivos, nós vamos ter três subespécies postas no artigo 81. nós vamos ter os direitos ou interesses difusos, que vem previstos no artigo 81, inciso 1, os direitos ou interesses coletivos, aqui coletivos estricto senso, ou seja, coletivos em sentido estrito, e nós vamos ter no inciso 3 os direitos ou interesses individuais homogêneos. Vamos juntos a partir do artigo 81, que eu me permito ler para você, identificar qual é a situação que põe o ponto comum, qual é a situação que faz a diferenciação entre difusos coletivos e individuais homogêneos. Então, vai dizer assim o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor em seu caput. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, lembra que falamos dos bystanders? A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Diz assim o parágrafo único, A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos para os efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. direito. Então, o primeiro diferenciador aqui, a indivisibilidade desse direito ou vai servir para todo mundo ou não vai servir para ninguém. A segunda característica aqui, as pessoas elas são num número tão grande que elas vão ser entendidas como pessoas indetermináveis. Porque está dizendo aqui de que sejam titulares pessoas indetermináveis, eu e você e tanta gente mais. E ainda vai dizer ligadas por uma circunstância de fato. Eu já vou dar o exemplo para vocês. O inciso 2 diz que são interesses ou direitos coletivos assim entendidos para os efeitos deste código, os transindividuais, a mesma coisa, extrapola a esfera do direito individual de natureza indivisível, ou seja, de que seja titular aí um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, aqui a diferença é que eu tenho um negócio jurídico. E o inciso 3 vem dizendo interesses ou direitos individuais homogêneos assim entendidos como os decorrentes de origem comum. Então, nós vamos entender o seguinte, direitos difusos são aqueles em que esse imenso número de pessoas portanto indetermináveis serão ligadas por uma circunstância fática base. Eles não precisam estar ligados entre si, mas eles podem estar ligados com o fornecedor de determinado produto ou serviço. Como, por exemplo, é o exemplo mais fácil que a gente pode imaginar, que é exatamente a proteção do meio ambiente. você pode ter também, e é outro exemplo muito corriqueiro na doutrina, a possibilidade de termos todos o direito ao correto ou ao bom, ao adequado abastecimento de água tratada. Porque, dentro do direito do consumidor, nós vamos ver que o fornecedor pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, de direito público, de direito privado. Então, quando eu e você temos abastecimento de água, temos fornecimento de luz, temos o serviço de educação, que é uma prestação de serviços, quando nós temos, por exemplo, serviços de telefonia, nós estamos falando de relações voltadas ao direito do consumidor. E essas relações vão ser entendidas diante desse grupo indeterminado de pessoas como relações de direitos difusos ou de direitos coletivos. Quando eu falo, por exemplo, de água tratada, quando eu falo de meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu estou falando do meu e do seu direito. Quando você vem a Brasília, por exemplo, independentemente de você morar aqui ou não, independentemente de você estar aqui a passeio, de você ter vindo visitar, você é consumidor do abastecimento de água, você tem direito aqui a água tratada. Assim como se eu saio de Brasília e vou a outro lugar, eu mantenho esse direito e aí o meu direito passa a ser exercido lá. Então, eu passo a fazer parte desse grupo indeterminado de pessoas que tem direito à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado ou, por exemplo, ao abastecimento de água tratada, porque dentre os direitos do consumidor está o direito à proteção da vida, à saúde, à segurança. Eu me permito ler para você o que diz um grande doutrinador dessa nossa área, que é o professor Hugo Nigro Masili, e ele diz assim, abre aspas, os direitos difusos são como um feixe ou conjunto de interesses individuais de objeto indivisível compartilhado por pessoas indetermináveis que se encontram unidas por circunstâncias de fato. Fecha aspas. Então, ele vai dizer, esse direito é compartilhado. Olha que interessante, o que podemos pensar. Quando falamos de direitos difusos, quando falamos, por exemplo, desse meio ambiente ecologicamente equilibrado ou da água tratada, eu estou falando de um direito que foi das gerações passadas, que é dessa nossa geração e que vem também para gerações futuras. É nosso dever na qualidade de consumidor também preservar. Estamos em tempos em que falamos muito desse direito à água, porque a água tem se tornado um bem, um bem da vida escasso. Quando, então, nós dissemos que temos que manter esse fornecimento de água, esse abastecimento em condições que garantam a vida, a saúde, a segurança, nós estamos dizendo isso, não só para mim e para você, na geração atual, mas especialmente para gerações futuras. Então, conseguimos assim conceituar a primeira subespécie, se podemos dizer assim, de direito coletivo transindividual ou metaindividual, que é o direito difuso. Depois, a gente vai falar do direito coletivo. O direito coletivo, como nos disse o artigo 81, inciso 2, vai falar dessa relação jurídica base. Nós vamos dizer, por exemplo, que as várias pessoas que são proprietárias de um mesmo tipo de veículo, se esse veículo tem algum defeito, se esse veículo causa dano, como a gente já viu historicamente, a gente vai falar, então, de uma relação jurídica base, de um grupo tão numeroso que é indeterminado, mas que pode vir a ser determinado, por isso a gente tem uma diferença estrutural aqui. que o direito é indivisível, ou vai servir para todo mundo, ou não vai servir para ninguém, mas o ponto crucial é que é uma relação jurídica base que essas pessoas têm como ponto comum. A partir disso, nós temos uma segunda pergunta. O Ministério Público pode defender as pessoas que contrataram o plano de saúde? Por que nós vamos dizer que o Ministério Público pode sim defender as pessoas que contrataram o plano de saúde? Porque nós vamos unir exatamente o que acabamos de dizer. Ora, se o Ministério Público tem legitimidade para ação coletiva, se o plano de saúde é uma relação jurídica base de um grupo imenso, indeterminado de pessoas, que pode ser restrito ou restringido a uma espécie de relação jurídica base, como, por exemplo, um determinado plano de saúde, então a resposta é afirmativa. Vamos imaginar, por exemplo, que o Ministério Público vá ajuizar uma ação coletiva para discutir uma cláusula de um determinado contrato do plano de saúde, contrato esse celebrado com um número imenso de pessoas e que limita uma determinada internação ou que limita um determinado tratamento. Não raro a gente vê na jurisprudência quando o Ministério Público ajuiza uma ação na defesa do consumidor, porque naquele contrato, daquele plano de saúde, aquele consumidor tem lá um número dia, limite, para ser internado. Então, ele pode ser internado, por exemplo, 30 dias por ano. Se ele passar desse prazo de 30 dias por ano, então, o plano já não vai mais cobrir. Isso pode ser entendido como uma cláusula abusiva. O próprio consumidor que contratou o plano de saúde tem direito a ajuizar uma ação para discutir isso? Obviamente que sim, mas também o Ministério Público pode discutir esse tipo de cláusula no âmbito coletivo. Por quê? Porque esse é um direito coletivo. Nós vamos ter um grupo indeterminado de pessoas com o mesmo direito de natureza indivisível e esse ponto comum que a gente enxerga que é exatamente o contrato, o plano de saúde, a relação jurídica base. Nesse mesmo contexto, a gente vai ter outros direitos coletivos que a gente pode aqui elucidar para você. Por exemplo, a jurisprudência do STJ já disse que é legitimidade do Ministério Público a ajuizar a ação para discutir a cobrança de proteção adicional aos proprietários de um cartão de crédito, de uma determinada administradora de cartão de crédito ou de várias administradoras de cartão de crédito. Então, a gente pode enxergar aqui mais uma vez a legitimidade para uma demanda coletiva desse direito coletivo que a gente está falando do artigo 81, inciso 2. Ainda nesse contexto de direito coletivo, de direito do consumidor, eu preciso dizer uma coisa importante sobre plano de saúde e isso tem ficado cada vez mais estampado na jurisprudência. Nós vamos ter o plano de saúde que eu e você podemos contratar com uma determinada empresa. Então, essa empresa, ela presta para nós o plano de saúde e aí, se a gente falar dessa defesa coletiva, nós vamos ter os legitimados. Entretanto, existe um outro tipo de plano de saúde que a gente chama de plano de saúde que tem autogestão. Então, ele mesmo se organiza muitas das vezes quando é de um determinado órgão, quando é de uma determinada empresa e para os planos de saúde de autogestão, o STJ e todos os outros tribunais têm se manifestado dizendo que como isso é de um determinado órgão ou de uma determinada empresa que tem o seu próprio plano de saúde e faz a própria gestão desse plano de saúde, não vai se aplicar o direito do consumidor. é uma relação contratual de natureza paritária e aí quem vai reger esse tipo de relação vai ser o código civil. Mas falando muitas das vezes, quando a gente fala em defesa coletiva, a gente vai falar muito desses serviços essenciais como água, luz, telefone, banco, cartão de crédito, plano de saúde. Dentro disso, nós temos a nossa pergunta de um outro telespectador. Vamos ouvir? A relação dos clientes que tem conta poupança no mesmo banco pode ser considerada como de direito coletivo? Se a gente partir do pressuposto que esse direito coletivo que a gente vem falando aqui é exatamente esse de que as pessoas estão ligadas por uma relação jurídica base, então nós estamos falando de um direito coletivo, de um direito coletivo em sentido estrito, de um direito coletivo conforme reza o artigo 81, inciso 2. Então a jurisprudência já se manifestou também nesse sentido de que o Ministério Público, a Defensoria Pública, de que qualquer um dos legitimados tanto do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública quanto do artigo 81, inciso 2, artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor que vai defender os direitos coletivos do artigo 81, inciso 2, são figuras legitimadas a defender os vários contratantes de conta poupança. Porque quando a gente fala em conta poupança aqui, a gente pode estar falando dos bancos públicos e dos bancos privados, mas nós vamos ter cláusulas, nós vamos ter taxas, nós vamos ter cobranças que podem ser consideradas abusivas. Então, todas essas figuras legitimadas que falamos aqui, podem sim defender esses vários contratantes de conta poupança na defesa do direito coletivo, podem atuar na defesa desse direito coletivo. Então, a gente vai entender que essa relação dos clientes que têm conta poupança no mesmo banco pode ser considerada como direito coletivo em razão do número de sujeitos que fazem esse tipo de contratação. E aí, para a gente terminar essa última conceituação, já falamos do artigo 81 inciso 1 dos direitos difusos, já falamos do artigo 81 inciso 2 dos direitos coletivos, coletivos estricto senso. E agora, a gente vai falar da última qualificação que são os direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos, conforme artigo 81 inciso 3 do CDC, vem dizendo lá que eles são entendidos como os decorrentes de origem comum. Perceba, ele não diz que são direitos de um grupo de pessoas, não diz que são direitos de um grupo de pessoas que estão ligados por uma circunstância fática ou uma relação jurídica base. Então, o que nós vamos fazer aqui para diferenciar de direitos difusos coletivos para os individuais homogêneos é que, apesar de múltiplos, os titulares dos direitos individuais homogêneos, eles poderão ser identificados. A doutrina, muitas vezes, vai dizer que esses direitos individuais homogêneos, eles são uma subespécie de direito coletivo. Por quê? Porque ele não fala da natureza indivisível, então, esse direito pode ser decidido de maneira diferente para os titulares desses direitos individuais homogêneos e ele pode ainda ser um ponto de origem aqui, pode ser uma origem de relação de fato ou pode ser uma origem numa relação jurídica base. Pode ser, por exemplo, que um produto foi colocado no mercado e várias pessoas identificáveis compraram ou contrataram esse produto e sofreram dano com isso e vão poder pedir, por exemplo, a indenização individualmente ou coletivamente. pode ser, por exemplo, como já aconteceu na nossa jurisprudência, que existe um grupo de pessoas que é portador de uma determinada doença e que, sendo portador dessa determinada doença, precisa de um medicamento caríssimo. Eu me recordo, por exemplo, já faz um certo tempo, mas eu me recordo que houve uma discussão quanto aos portadores de hemofilia e o medicamento que eles tinham direito e o laboratório não forneceria mais. Então, é uma demanda coletiva porque eu tenho várias pessoas aqui que têm a doença da hemofilia. Por outro lado, essa relação é uma relação fática porque é o fato de ter essa doença. Por outro lado, eu consigo identificá-los, mas partindo daquele velho ditado de que a união faz a força, nós podemos, então, ter essa demanda coletiva. Só que na demanda coletiva, eu posso ter pessoas que vão ganhar, eu posso ter pessoas que vão perder o direito ao fornecimento desse medicamento a partir de determinados critérios que podem ser definidos pela própria normatização ou pela própria decisão judicial. Pode ficar definido, por exemplo, que um determinado portador terá direito a três caixas mês. Estou aqui imaginando e loucubrando qualquer coisa, mas existe um determinado portador desse grupo que ele precisa de seis caixas mês, porque a situação dele é peculiar. Então, a gente pode ter determinações diferentes. A natureza desse direito é divisível, no sentido de que a decisão pode ter impacto diferente para cada um dos sujeitos aqui titular do direito individual homogêneo. aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um caso que a doutrina traz de maneira bastante emblemática que o professor Nelson Nery nos coloca. É o caso do Batomuch. A partir daquele caso do Batomuch, há bastante tempo, no ano de 1988, ele colocou para nós essa história do trágico acidente do Batomuch e a partir desse trágico acidente, o que tivemos? A possibilidade de ações coletivas e ações individuais. Ele diz aqui, isso o ministro, o professor, desculpe, professor Nelson Nery, que nós podemos ter ação individual das vítimas do evento, nós podemos ter uma ação coletiva proposta por uma associação que poderia ser organizada para defender os direitos de todas essas vítimas, então é uma ação de direito individual homogêneo, por que individual homogêneo? Porque a relação que os une, apesar de ser jurídica, já que contrataram para fazer esse passeio, etc., é uma relação em que você consegue identificar os sujeitos. Então, uma ação de direito individual homogêneo, você pode ter uma ação de obrigação de fazer, movida por uma associação das empresas de turismo que tem direito de manutenção da boa imagem nesse setor, então a gente tem aí um direito coletivo, que é uma relação jurídica, que a gente não vai conseguir identificar todas as pessoas impactadas ou todas as empresas que atuam nesse ramo, isso não é necessário, e a gente pode ter ainda uma ação ajuizada pelo Ministério Público em favor da vida e da segurança das pessoas para que seja interditada uma embarcação dessa a fim de se evitarem novos acidentes. A partir daqui nós podemos pensar em várias outras demandas que poderiam ser aqui demandas coletivas, demandas individuais homogêneas ou demandas de direitos difusos. Lembrando de casos recentes, por exemplo, nós vamos lembrar aquele trágico acidente da Chapecoense em que você pode ter ali uma ação de direito coletivo a partir do princípio em que essas famílias que perderam ali os seus parentes podem se organizar, instituir uma associação para defender o seu direito coletivo, porque parte de uma relação jurídica base. Nós tínhamos ali pessoas que contrataram um avião para levá-los a uma determinada localidade e infelizmente sofreram um dano com isso. E aí nós vamos então contextualizar que direitos difusos, direitos coletivos, direitos individuais homogêneos e também direitos individuais vão ser tratados nesse microsistema que estamos falando aqui. Observe o seguinte, observe que nós falamos não só de direitos do consumidor, falamos também de outros direitos não tratados como direitos do consumidor exatamente porque essa norma vai valer esses artigos que nós vamos aqui pelos quais nós vamos passar, esses artigos vão valer também para o ajuizamento e para a disciplina do ajuizamento da ação popular e da ação civil pública assim como o ajuizamento das ações de improbidade administrativa e dos mandados de segurança coletiva. Com isso o que nós vimos aqui? Vimos a origem da ação coletiva contextualizamos como que essa ação coletiva chegou para nós no Brasil contextualizamos então esse microsistema da defesa processual coletiva diferenciamos direitos difusos coletivos e individuais homogêneos e agora a gente precisa avançar a gente precisa falar um pouquinho mais sobre esses legitimados do artigo 82 nós vamos tratar disso no próximo bloco será que o PROCON tem legitimidade que a associação tem legitimidade a defensoria pública terá legitimidade para ajuizar uma ação coletiva em toda e qualquer circunstância o ministério público federal o ministério público estadual o ministério público do DF então a partir desses questionamentos é que nós vamos conversar na nossa próxima aula sobre a legitimidade para as ações coletivas já que nós já sabemos que para a ação individual eu e você na qualidade de consumidor sejamos consumidores diretos ou equiparados nós podemos defender individualmente a nossa pretensão nós precisamos conhecer essa defesa coletiva e esses legitimados da defesa coletiva que a gente vai ver isso no próximo bloco ficou com dúvidas mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br lembrando que você também pode estudar pela internet basta acessar tvjustiça.jus.br e Transcrição e Legendas Pedro Negri